Hoje nós não temos mais dúvidas do nosso milagre Nós não temos mais dúvidas de que nossa vitória vai chegar E de que nós vamos vencer Até porque o nosso Deus é o nosso Deus do impossível E o que é impossível para os homens é possível para Deus O Senhor é o Deus que tudo pode Nunca se esqueça disso meu irmão e minha irmã Por isso com toda a fé, coragem e com toda a certeza do seu coração Aproveite a presença viva de Jesus Cristo em nossas vidas e peça Não se esqueça que a palavra de Deus diz Tudo posso naquele que me fortalece Pedi e recebereis Você não deve deixar-se abater em momento nenhum Você não deve caminhar de cabeça baixa Tem que caminhar de cabeça erguida Certo? Do seu ideal Acreditando que tudo pode ser mudado No nome poderoso de Jesus Cristo Que você possa caminhar hoje Na presença de Jesus Cristo Para que Ele possa orientar as suas ações Iluminar os seus passos E que Ele possa realmente te livrar de todo o mal De todo o perigo De toda a doença Do corpo e da alma É isso mesmo É isso mesmo meu irmão É você que está aí Neste exato momento me assistindo Me ouvindo Aonde quer que você esteja Grave a palavra de Deus A palavra de Jesus que diz exatamente o seguinte Eu estou contigo Eu estou contigo Até o fim É isso aí caríssimo Hoje Jesus Cristo está dizendo pra mim Pra você Que nós não vamos deixar-nos abater Nas dificuldades da vida Eu estou contigo até o fim Então acalme o teu coração Silencia tua mente E deixe Jesus Cristo agir na tua vida Sinta o calor do abraço do Senhor Jesus Sinta como Ele o envolve E toma conta de você De onde você estiver Na casa No trânsito Na sala Na cozinha No quarto Sinta o doce abraço de Jesus Que vem te amparar neste momento Neste momento que você está aí Sintonizado agora aqui comigo Com Jesus Cristo Até porque o fato meus irmãos É que precisamos mesmo Abrir o nosso coração Abrir a nossa alma E fazer com que esses sentimentos ruins Que nos levam a insatisfação Que tiram a nossa atenção Que acaba por nos frustrar Sejam transformados hoje Pelo poder do nome E do sangue de Jesus Cristo Lembre-se A palavra diz Não tenhais medo Não tenhais medo Você está neste exato momento Frente a frente com Jesus Cristo Então Com a certeza de que você está com Ele E Ele com certeza Está aí com você Não se esqueça nunca Que Ele te criou Para ser feliz E que você precisa E que você precisa dar a volta Por cima E virar a página A página da tristeza Da angústia Do sofrimento Da depressão Das insatisfações E escrever numa página nova Da sua vida Tudo aquilo que é novo Porque de fato Jesus renova todas as coisas Eis que faço nova Todas as coisas Tome posse dessa palavra E receba a bênção de Deus Na sua vida Sobre os seus sonhos Sobre os seus projetos E uma bênção Muito especial Para a sua família Neste dia de hoje Curve a tua cabeça Um minutinho Feche os teus olhos Põe a mão no teu coração E vamos orar Pedindo que Jesus Nunca nos abandone Principalmente Nos momentos de tristeza De solidão De dor De sofrimento De saudades Se as águas Do mar da vida Quiserem te afogar Segura Nas mãos de Deus E vai Se as águas Do mar da vida Quiserem Te afogar Segura Na mão de Deus E vai E vai Se as águas do mar da vida